Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que afaste esse convite que estão falando da gente. Leva ele para longe, Jesus. O povo quer segurar ele, mas leva, Jesus. Só o Senhor é que tem essa autoridade. Leva o convite. Pedir ao Senhor que nos dê um coração bom. Que nos façamos uma pessoa humilde. Pedir ao Senhor, Jesus, que nos ensinemos a perdoar. Perdoar até quem vai nos fazer o mal. Também quero lhe pedir, Jesus. Nos ensinemos a amar o nosso irmão. Amar o nosso irmão também, até aquele que você não conhece. Aqui é aquele que pode fazer o mal. Todos nós precisamos disso. Precisamos de amar o nosso irmão. De perdoar o nosso irmão. E de sermos humildes. Precisamos ter do nosso coração esse orgulho. Que o orgulho... Hoje, o orgulho é assim... O que é que eu quero dizer, meu Deus? O orgulho é o sentimento mais burro que uma pessoa pode ter. É o orgulho. O orgulho só lhe bota para trás. O orgulho lhe afasta de Jesus. Mas eu não sou orgulhoso. É sim. Nós somos orgulhosos. Tem aquele que é muito orgulhoso. Tem aquele que é menos. Mas você é assim. Se você for orgulhoso. Eu tenho orgulho... O orgulho do meu filho. Porque meu filho é um médico. O meu filho é um grande advogado. Eu tenho orgulho dele. Mas um orgulho desse... Que contando que você não fique pedante... Tem aquele orgulho de ter aquele filho. Um grande médico. Mas pouca gente tem isso. O orgulho hoje... É a arrogância. É da vida dos outros. Porque você tem uma coisinha. Você quer ser o bicho. E não é isso. Vamos pedir a Jesus... Que tire daqui da cabeça. Tire daqui. É o orgulho que nós temos. Nós somos muito orgulhosos. E o orgulho atrapalha a vida. O orgulho destrói sua vida. A sua, a minha, de qualquer um. O orgulho nos torna aquela pessoa arrogante. Aquela pessoa pedante. A gente pedante é muito antiga. Mas o orgulho faz isso com a gente. Não devemos plantar orgulho, gente. Olha o que nós estamos plantando. A nossa vida aqui... É uma colheita. Nós vivemos, todos nós, dentro de uma roçada. Plantando todo dia. E essa plantação, nossa, tem colheita. E o nosso administrador geral, que manda no mundo inteiro, ele é onipresente. Ele está vendo tudo. Ele está vendo toda a nossa plantação. E, quando for colher, é ele que diz o que vamos colher. Ele não troca a plantação de ninguém. Você colhe o que você plantou. Se você plantar feijão, vai nascer feijão. Não vai nascer arroz. Se você plantou batata, vai nascer batata. Não vai nascer cenoura. Se você plantou o amor no irmão, outros irmãos vão lhe amar. Se você plantou o orgulho, aí dificulta a sua vida. Olha o que você está plantando. Observe. Tudo o que você plantar, você colhe. Eu não tenho o estudo bíblico, eu não vivo ler a bíblia. Mas eu tenho a impressão comigo. O que nós fazemos aqui, nós pagamos. E eu tenho uma impressão, não sei se é doidice a minha, que as colheitas estavam vindo muito ligeiras. Quando você plantava um negócio, outra pessoa morria e não via aquela sua colheita. Agora você está plantando e com pouco tempo já está colhendo. parece que é uma colheita precoce, mas está colhendo. E você está colhendo, você não dá fé que você está colhendo a sua plantação. Às vezes alguém diz, olha fulano aí, olha, está colhendo o que ele plantou. raramente. Mas a gente que somos o colhedor, raramente damos fé que estamos colhendo o que plantamos. Observe isso. Procure plantar amor. Procure plantar o bem. Procure ser bom. Nunca você, Jesus, vai deixar você colher outra coisa. Se você plantar o amor, com certeza você vai colher o amor. Não sei de quem, mas você vai colher. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Lembre-se disso. Olha o que você está plantando. E agora eu pedi a Jesus por nossos irmãos que estão necessitando da cura. Pela recuperação do nosso amigo Sargentina Nildo Regalado. Recuperando a cirurgia. Sargento Pedro 89. Pela saúde do nosso Cabo Dias, lá de Patu. Por Ivanilson Luiz Santos. Maria Leônia, da Silva Ferreira. E pelo Jesus confortar a família de Cátia Selene, e ela também, Cátia Selene da Silva. Jesus conforto, Jesus dê paz a esses corações e dê saúde que estão precisando. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E agora você acordou agora, agradeceu. Olha que dia lindo. Diz assim, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo que você está fazendo por mim, Jesus. Pelo meu filho. Obrigado. Mais esse dia é um presente que o senhor dá. Sem estarmos aniversariando. A vida é linda, a vida é boa. Agradeça, Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Não gostou, curta a si mesmo e parte para alguém para ouvir. Obrigado, Jesus.